Olha! Meu nome é Gabriel... não. Fala pessoal, pra quem não conhece meu nome é Gabriel Moreira e no vídeo de hoje eu vou tentar me achar o MacInator. Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Não sei. Na verdade eu não sei nem se tem eu no MacInator, né? MacInator, mas... Vou tentar. Então se você já gostou do teu ouvido vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Nossa, buguei tudo aqui no chat. Tudo bem. Então, bora! Pro vídeo. Pro vídeo. Galera, tá aqui no MacInator e vou desafiar ele. Então vou começar, hein, gente. O seu personagem é uma mulher? Hum... não. O seu personagem nasceu no mesmo país que você? Sim. Ai, gente, é como se eu não conhecesse eu, tá? Bogo um pouco, mas... Vocês vão entender. O seu personagem ficou famoso graças à internet? Não. Ainda não, mas depende do canal, mas vamos lá. Ó... O seu personagem te conhece? Não. Quer dizer... não sei. O seu personagem tá ligado a esportes? Não. O seu personagem vive de música? Não. O seu personagem trabalha para um canal de televisão? Não. Já até cheguei a trabalhar por uma coisa na televisão, mas não trabalho para um canal, assim, não. O seu personagem tem mais de 40 anos? Não, gente, eu não tenho mais 40 anos. Eu tenho 11 anos. O seu personagem é um youtuber? É... Tamo... tamo indo. O seu personagem é famoso por causa de jogos? Não. Inclusive, tem uma coisa a ver com jogos, eu posso começar a fazer gameplay no canal. Então, ó, bota aí nos comentários, hashtag gameplay, que eu faço uma gameplay maneira para vocês. Então, não. O seu personagem mora no Rio de Janeiro? Sim. O seu personagem não sou um livro? Não, não sou o Felipe Neto. O seu personagem é gordo? Acho que não. O seu personagem tem mais de 18 anos? Não. O seu personagem sabe ler? Se eu não sei ler? Se eu não sei ler? Como eu li isso? O seu personagem é uma menina? Não. O seu personagem é uma criança? Sim. O seu personagem é irmão de algum famoso? Não tenho nem irmão, gente. O seu personagem tem um irmão gêmeo? Não, calma aí. Não. Eu botei que sim, que eu tenho irmão. O seu personagem conhece você pessoalmente? Cara, no início do jogo, ele perguntou, você conhece esse personagem? Eu botei que não. É porque, às vezes, a pessoa pode se confundir, entendeu? Aí ele pergunta de novo pra ter certeza. Igor. Na teoria. É... Não. O seu personagem usa óculos? Não. O seu personagem faz vídeo de slime? Já fez, sim. Seu personagem tem cabelos cacheados? Sim. Seu personagem já fez algum filme? Sim. Seu personagem tem o mau cheiro? Cara, mentira. Sim. Será que vai acertar? Cara, não. Comecei fino do fino. Fino do fino do fino do filme. Sim. É o Gabriel Moreira Gatão. Pode tá ficando essa amor, você tá me sentindo calma. É... Vamos tentar achar alguém da turminha. Vamos começar pelo Kevin. Seu personagem é uma menina? Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não. Já conheceu você? Já. Não, peraí. Não, é porque... Eu sou o Zezinho. Eu sou o Gabriel. Então... Seu personagem é brasileiro? Sim, o Kevin é brasileiro. E tem aquela cara de americano, mano. Seu personagem tem mais de 24 anos? Não, ele não tem. Ele tem... 13. Seu personagem trabalha na televisão? Sim. Seu personagem faz parte das aventuras de Pauliana? Não. Seu personagem é do SBT? Sim. Seu personagem atua em Carrossel? Não. Seu personagem trabalha com novelas? Sim. Ele já fez cúmplices? Falando em cúmplices? O seu personagem faz parte de cúmplices de um resgate? Sim. Seu personagem é filho de um grande cantor? Não. Seu personagem toca algum instrumento musical? Não sei. Seu personagem é uma garota? Não. Seu personagem é de um filme? Sim. Seu personagem é criança? Sim. E... Bah... Bah... Bah, bah, bah... Cantei essa música, eu não entendi. Tá, agora vou tentar achar a Ju, vai. Seu personagem é uma mulher? Não. Seu personagem tem um canal no YouTube? Sim. Seu personagem faz vídeos de jogos? Não Seu personagem já fez o Manoló do SBT? Não, não fez ainda Seu personagem sabe dirigir? Não sei, vamos ligar aqui pra ela Não Não sei, né? Não Seu personagem tem mais de 15 anos? Não Seu personagem é irmão de algum famoso? Sim Seu personagem tem um irmão gêmeo? Não Seu personagem tem cabelo pintado? Sim, ou Felipe? Não Seu personagem é um bebê? Não Seu personagem já fez... Não, seu personagem faz vídeos de live? Sim Seu personagem é uma menina? Sim Seu personagem tem um irmão ou irmã? Mas não, não Seu personagem já fez algum filme? Sim Seu personagem tem um coelho de pelúcia? Sim E é a... Vila Benite, atriz É Laura Rausel Já conheceu você? Não Nunca conheceu o Zé Ninguém Lembrando que eu sou o Cláudio Zé Ninguém da Silva Então, ó Não, ela não conheceu Conheceu só o Gabriel Mas é que... Não, aqui dentro Seu personagem é uma menina? Sim Seu personagem é do SBT? Não Seu personagem é um youtuber? É um youtuber Sim Seu personagem lançou um livro ontem? Não Não Seu personagem mostra o rosto? Sim Seu personagem já namorou um youtuber? Não Seu personagem é criança? É, não tem mais 18 anos Não, é... Tem 12 anos Sim Seu personagem mora no Rio de Janeiro? Não Seu personagem tem cabelos loiros? Não Seu personagem tem um canal de jogos? Não Seu personagem aparece em um filme? Não Provavelmente não Sim Seu personagem usa roupas vermelhas? Não Seu personagem está ligado à comida? Ah, já achou já Sim Seu personagem está sempre comendo? Sim Vamos ver se achou E... Não Laura Pessoal Foi até que bem legal Não sabia o que eu ia achar Eu ia dormir no Akinator Porque é uma coisa bem difícil Só o pessoal muito Mas muito Mas muito famosa no Akinator Então eu fiquei Bem feliz E se esse vídeo chegar a mil likes Eu vou fazer a parte 2 Tentando vencer o Akinator E deixem aí nos comentários Um personagem bem difícil Pra gente conseguir ganhar dele E... É... Por isso é só aí galera E... Tchau 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 Tchau